Abertura Dupla honra É o que Deus tem pra te dar Esse é o nosso Deus Oh! Aleluia A Ele seja honra, glória, louvor e toda adoração Fui afrontado Incomodado O inimigo questionou Sua lealdade É devido os bens que tem, Ele acusou Tem motivo aparente, a dor me devastou Os meus bens, minha família, tudo se foi Estou passando pelo vale Mas permanecerei fiel O inimigo me tocou Mas não pode me matar Se é permissão de Deus Eu não vou questionar com Ele a humilhação Ainda cede a honra Basta uma palavra Pra mudar a minha história Esse processo Não tente entender É eu e Deus Oh! O inimigo apostou na minha derrota e perdeu O plano de Deus O plano de Deus prevaleceu O que eu me dê Vida longa e dupla honra O céu me deu O céu me deu O céu me deu O céu me deu Vida longa e dupla honra O céu me deu O céu me deu O céu me deu Vida longa e dupla honra O céu me deu Oh! Aleluia Você pode levantar a mão e adorar esse Deus que cuida Este processo não tem de entender É eu e Deus O inimigo apostou na minha derrota e perdeu Este processo não tem de entender É eu e Deus O inimigo apostou na minha derrota e perdeu O plano de Deus prevaleceu Vida longa e dupla honra, o céu me deu O plano de Deus prevaleceu Vida longa e dupla honra, o céu me deu O céu me deu O céu me deu Vida longa e dupla honra, o céu me deu O céu me deu O céu me deu O céu me deu Vida longa e dupla honra, o céu me deu Oh, glória a Deus Aleluia Vida longa e dupla honra, o céu me deu 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 Vida longa e dupla honra, o céu me deu O céu me deu O céu me deu O céu me deu Vida longa e dupla honra, o céu me deu